Olá pessoas lindas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com duas orações poderosas de amarração, elas só podem fazer juntas, tá certo? Eu vou ensinar para vocês essas duas orações muito poderosas de amarração, como o nome já diz, é de amarração, então é para amarrar a pessoa até você, para trazer ela até você, tá? Ela vai ficar grudada, só vai querer ficar com você, só vai ter olhos para você, não vai querer mais ninguém, só vai querer ter o amor, só vai querer te dar amor, então são orações muito boas, tá? No final de cada uma eu vou explicar como que vocês tem que fazer, então vamos começar a oração. Vou falar o nome das orações, a oração da fera, que é uma oração bem antiga, uma das mais antigas que eu já vi, então ela começa assim, Diz o nome da pessoa amada, né? Você vai falar o nome do seu amor, você é onça ou fera, e quando te conheci fulano, eu já tinha Jesus, Jesus me guia e me conforta, por isso eu não tenho medo nem de onça nem de fera, pois com Jesus eu posso amansar, tanto quanto o outro. Agora diga o nome da pessoa amada, agora diga o nome da pessoa amada, você está debaixo dos meus pés, e você não é nada, sem ter minha presença com você. Abaixe essa barba, Leão, em nome de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim como São Marcos, São Lucas, São Mateus e São Batista foram mansos no orto, até que acabasse a santa oração, você fulano ficará manso comigo de espírito e de coração, me apoiará em todos os meus desejos, e irá satisfazer toda a minha vontade. Você, fulano, sabe que eu sou a mulher da sua vida, e a partir de agora você não mais conseguirá resistir, vai ser sempre dócil, carinhoso e agradável comigo, e nunca mais vai me fazer sofrer e chorar por amor. Nunca mais vai me maltratar, desrespeitar, esnobar-se, grosseiro e estúpido comigo, você foi plano de Deus, você irá me beijar, me amar para sempre, você falando agora, está amansado e acariciado, em nome de Jesus, amém. Essa é a primeira oração que você tem que fazer, quando vocês fizerem a primeira, vocês façam a segunda, e assim, fulano de tal, eu te prendo, eu te amarro com as cadeiras de São Marcos, de São Lucas e de Santo Amâncio. Fulano, você não tem sossego, nem paz, nem descanso, nem parte alguma do mundo, sobre pena de obediência, de preceitos superiores, para que você, fulano, seja fiel a mim, diga seu nome. Fulano, você é dominado pelo pensamento, você é dominado pelo meu coração, você, fulano. São Marcos, São Amâncio, fulano, você não vai ter sossego, nem paz, nem descanso, nem parte alguma do mundo, sobre pena de obediência, de preceitos superiores, para que você, fulano, seja fiel a mim. Diga seu nome, fulano, você vai ser dominado pelo meu pensamento, você vai ser dominado pelo meu coração, você vai, você, fulano, vai se deitar sobre os meus pés, assim como o leão se deitou aos pés de São Jerônimo, e vai me pedir, e vai implorar pelo meu amor, para voltar comigo, vai confiar só em mim, voltar a dormir comigo e acordar comigo, casar comigo, viver comigo, me amando, me respeitando para todo sempre, em nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora você vai pegar um papel branco e vai escrever o nome do seu amado sete vezes, tá certo? Pode ser com a caneta azul, um lápis, tá? Uma caneta vermelha, menos com uma caneta preta. Vai pegar um copo com água e vai colocar o nome dele, tá certo? Dentro desse copo com água e vai deixar dentro da sua casa, durante sete dias. Depois você vai pegar a água e o nome e pode jogar na pia da sua casa normalmente. Você vai ver o quanto essa oração é poderosa, faça hoje, faça agora, tá certo? Beijo, beijo, tchau, tchau. Já se inscreveu no canal, deu aquele like, compartilhou o vídeo. Então faça isso. Que Pai, xa lá nos abençoe sempre, meus amados.